é tão lindinho eu posso fazer esse aqui tá agarradinho você é tão lindinho o que? ele segurou ele segurou você tá fazendo carinho na orelhinha dele? olha o Mike, tá gostando o carinho que ela tá fazendo e é assim que eles gostam mesmo da orelha o outro também tá lá comendo uma gradinha não, eu tô comendo ovinho 3, 4, 5 6 eu posso mais pode fazer carinho quando ele mora mais leitinho com o pouquinho com o dentinho ele doeu um pouquinho doeu? ai, tá subindo já olha ele subindo esse aqui é o rosa é o verde, é o amarelo e esse aqui é o olha ele mordendo, Clara que gracinha não pode, tem foco olha lá o outro onde que tá esse é o verde é rosa 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 e assim olha lá, ele foi beber água, Clara ele foi beber água porque ele tá com chute e vai comer e vai comer ser com o mentinho tem 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 Rapids, Rapids, Rapids. Rapids, você tá cansando? Não, ele não tá cansando. Rapids, rapids. O outro tá ali. Mãe, você tá com o que ele mete? Esse aí é do Minhoco. Eu tô conseguindo. Esse é do Minhoco, Clarinha. Eu posso ver? Por favor. Posso ver aqui do lado? Pode. Mãe, o outro tá nervoso. O outro tá nervoso. Mãe, eu vou pegar o meu. Pode. Tá bom. Pode um pouquinho. Pensa. Vem, tê-la sem presente. Pensa, pышando. Não LET'S Fure nem com o que ele é Deus. Ele talvez co-meu entendo. Ele, ele era com o que ele é. Ele, elaんです. E como, entendeu? lindo! É pra ele beber água. Mas ele não bebe água, ele porque não é nem... Ele bebe. Ele vem aqui. Porque ele tá passeando aqui, ó. Ele deixa um monte de comidinha aqui dentro, ó. Tá vendo? Aqui dentro, ó. Cheio de comidinha aqui dentro, ó. E ele tá roendo aqui, ó. Ele tá roendo aqui? Ele tá roendo a gradinha aqui, ó lá. Mas ele é roendo, ó. Faz carinho. É carinho. Ei, Paulo! Ei, Paulo! Tá roendo. Ai, ele tá roendo. Olha, olha, olha. Ele tá brigando? Ele tá brigando mesmo. Olha, então. Ei! Ei! Olha lá o outro ali em cima. Mamãe, ele passeia aqui, passeia aqui, passeia aqui. Ele gosta de passear. Oi! Olha ele aqui. Vamos girar aqui pra poder a gente ver ele pelo lado de cá. Assim. Não, não abre agora, não, que ele pode fugir. Olha que lindo! Olha o papá dele. Olha o papá dele. Mãe, vai se meter nele, pode? Mãe, vai se meter nele, pode? Vai se meter nele. Vai se meter nele. Um, dois, três. Mãe, vai se meter nele. Faz a mão se meter. Ele não foge. Ele não foge. Entendeu? Vai lá, viu? Vai. 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 Um, dois, três. Vai. Uma água, Clara. Mãe, pô, eu come o pé o outro. Olha ele bebendo uma aguinha. Eu come o outro. Olha o outro aqui em cima aqui, ó. Ah, eu queria o outro. Ele tá comendo. Ih, mãe, pô. Olha ele comendo sementinha, ó. Tem que comer sementa. Ó. Olha. Mãe, pode ver? Não, lá. Olha lá, bebendo uma aguinha. Olha lá ele se coçando, Clara. Não, mãe. Olha ele se coçando, deixa eu ver. Olha aqui, mãe. Olha aqui, olha aqui. Eu tô olhando. Ó, quando... Quando eu fazer assim, eu faço assim, ó. Entendeu? Olha lá ele se coçando. Ele é doente. Assim, ó. É só o pai. É assim, ó. É assim, ó. É assim, ó. É assim, deixa eu te... Ih, você tem que deixar ele em pézinho. É assim, ó. Vai te pegar o outro. Olha o outro. Mãe, vai te pegar o outro. Ih, mamãe, ele fugiu. Ele? Vou pegar o outro. Mãe, não é pra pegar não. É só carinho. Ele tá nervoso. Ele tá levando... Mãe, tá levando... Agora fecha. Não, mãe. Deixa assim. É só carinho. Não, vou fazer carinho nele. Olha lá. Ele não quer carinho, não. Ele quer andar de bibi lá do escorrega dele. Deixa assim pra ele. Senão ele vai fugir. Não sei. Olha lá. Ele quer olhar, ó. Ele quer passear. Olha lá. Mas ele quer olhar o... Isso, é pra fazer carinho assim nele, só. Pai, esse carinho no outro. De aqui. Faz assim, você do lado. De aqui. Não, não, não. Faz assim, ó. De aqui. Vai, vai pra cá. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Viu? Mãe, quer pegar o outro? Papalha, por favor. O outro tá escondendo, ó. Passou lá de baixo, ó. Ó. É carinho só. Mãe, deixa aqui, ó. Pra ele ficar lindinho. Ah, mãe, levanta. Eu tô lindinho. Eu não fazia. Conte lá, mamãe. Eu não fazia. Eu não fazia. Ai, que lindinho. O seu dedo agarrou? Segura, Clara. Ficou com medo? Olha lá o outro. Fazia um pouquinho. Fazia carinho. Vai, faz. Rapidinho, faz. É isso? 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mãe, eu posso apertar a voz?